Até onde vai a paixão pelo futebol? Para muitas pessoas, ela vai até no nome, como esse pai que é fã do Fluminense, que causou polêmica nas redes sociais, após colocar o nome do clube no nome da filha recinascida. Mas o que chamou a atenção é que ele fez isso sem o consentimento da mãe. Já tem nome. Gostou, amor? Não, não. Você está no meu topo e agora fica no pó, não está operada. Não, mas não pode agredir o companheiro, não. Em um vídeo divulgado no Instagram, Wagner Santana mostra a reação da esposa ao saber que a bebê foi registrada como Laura Nense Faria Santana. Laura Nense nasceu na última sexta-feira em Porto Alegre. O pai afirmou em entrevista a um site que ele começou a querer registrar a criança com o nome do tricolor após a semifinal contra o Inter no Beira Rio pela Libertadores. Na ocasião, o Fluminense venceu por 2 a 1. Dá-lhe, 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 Nense. O vídeo já conta com milhares de visualizações na internet. Mas, apesar do casal levar o assunto na esportiva, o caso dividiu opiniões. Essa internauta brincou com a situação. Aí a filha cresce e é flamenguista. Essa discorda do pai e fala. Isso deveria ser proibido. Esse discorda e diz. Ainda bem que pode trocar tranquilamente. Esse internauta ficou revoltado com a situação e escreveu. Documento não é brincadeira. E ainda citou o bullying na escola. Essa apoia o pai. Eu achei lindo. Só imagino na escola os amigos chamando de Nense para esse filme americano.